O presidente Lula foi recebido em Pequim pelo líder chinês Xi Jinping, no Grande Palácio do Povo. Eles tiveram uma reunião ampliada com a participação de ministros e autoridades dos dois países e uma reunião reservada. Em seguida, assinaram 15 acordos de cooperação em áreas como ciência, tecnologia, economia e cultura. No encontro com o presidente chinês, Lula afirmou que quer ampliar as relações com o país asiático. Entra a questão comercial, porque queremos ter uma relação no campo da ciência e da biologia. Queremos ter uma relação profunda entre as nossas universidades para que a gente tenha mais alunos brasileiros na China e mais alunos chineses no Brasil. queremos ter uma relação forte para que os chineses compreendam melhor a cultura brasileira e os brasileiros compreendam melhor a cultura chinesa.